Agora com Douglas Fernandes, isso porque a Prefeitura de Goiânia tem tomado medidas para conter o aumento nos casos de dengue. Douglas, eu não sei se com você é assim, mas comigo, todo dia eu recebo notícia de alguma pessoa próxima ou está com dengue ou está com chikungunha. Boa noite para você. Boa noite, PH. Boa noite novamente para o pessoal de casa. Mas exatamente, é uma medida bastante rígida em relação aos proprietários de lotes de Goiânia, que tem aqueles lotes que ficam ali, na verdade, esperando uma situação melhor para poder vender esses lotes. E eles acabam se tornando criadouros em potencial do mosquito da dengue. Foi uma decisão conjunta do Ministério Público e também da Prefeitura em multar em até R$ 26 mil os proprietários destes lotes. E ainda tem mais, viu, PH? Além disso, os lotes que serão fiscalizados, eles ainda serão limpados pela Comugue e toda essa despesa será colocada no boleto do ITU do ano que vem desses proprietários. Essa medida foi tomada em relação à situação que Goiânia vive. Hoje são 29 mil casos de dengue que foram notificados somente neste ano. 55 pessoas, ou PH, estão internadas com alguns sintomas da dengue. Infelizmente, Goiânia bate o recorde no número de mortes no estado este ano. Foram 9 pessoas que morreram devido às consequências desta doença que só vem crescendo aqui na capital, PH. Com certeza. Obrigado pelas informações, Douglas Fernandes. Goiânia que tem hoje o maior número de casos absolutos de dengue entre todas as capitais brasileiras. É uma situação realmente muito preocupante.